Fala galera, hoje eu estou aqui na Audi Center Rio de Janeiro para mostrar para vocês esse absurdo de carro Novo Audi RS Q8 2022 Meus amigos, estou até sem palavras É a versão mais nervosa do SUV Q8 Inclusive tem vídeo dele aqui já no canal, vou deixar o card aqui em cima para você assistir Valor dessa belezinha, 1 milhão e 290 mil reais E aí, será que vale a pena? Sou suspeito para falar curto demais a marca E vou mostrar para vocês todos os detalhes Começando aqui pelo conjunto óptico, são linhas bem marcantes, bem pontudas Olha só, a gente já percebe bem esse design diferenciado Pontos em LED que funcionam como DRL Dois projetores aqui internamente que funcionam como farol baixo e alto Deixa eu vir para esse lado para a gente ver melhor E já traz também o farol de neblina que fica integrado Nessa parte inferior, lavador do conjunto óptico E no para-choque, esse aplique em Black Piano Apesar do carro ser preto, a gente não consegue diferenciar muito bem Mas aqui é tudo num preto brilhante Onde temos o sensor de estacionamento frontal Na lateral, o sensor do parque assiste Design no estilo colmeia, assim como nessa grade gigantesca Logo da marca escurecido, câmera frontal do conjunto 360 Nome RS Q8, também em preto E essa parte aqui e essa aqui são os sensores do piloto automático adaptativo Inferiormente, linhas bem marcantes também, ó No difusor frontal Denunciando que é uma versão esportiva, né pessoal? A gente já consegue perceber bem as diferenças Do modelo RS para o Q8 normal Principalmente ali se a gente analisar a grade Vindo aqui para a lateral Uma roda belíssima Aro 23 com os dizeres Audi Sport Acabamento, mescla, um tom escuro com essas partes na cor prata Pista de freio muito grande na cor vermelha Inclusive você pode colocar o freio de cerâmica como opcional A roda, aro 23, pneu 295-35 Retrovisor na cor do carro com repetidor de seta Perbatimento elétrico, óbvio E a câmera lateral Afastando um pouco para vocês verem aí de perfil É o maior SUV da marca A maçaneta já traz o sensor do Q10 A chave é presencial Coluna B também escurecida Assim como os frisos da janela Roda traseira mostrando detalhes também para vocês Muito grande, né? Caramba, absurdo Aerofólio muito pronunciado Invade bastante o vidro Tem esse detalhe aerodinâmico Que interliga aí as linhas de design da traseira Anteninha estilo tubarão lá em cima E falando em traseira Desenho muito bem acertado Do RS Q8 Lanternas full LED Invade bastante a lateral do carro Temos esse aplique aerodinâmico O legal dessa lanterna Desse conjunto de iluminação É que tem essa faixa aí Unindo uma a outra Nome RS Q8 Em preto brilhante Assim como o logo da marca Aqui embaixo já fica a câmera traseira E mais embaixo ainda Esse difusor belíssimo Também pintado em preto Até mesmo a saída do escape é nessa cor Com dois canos E olha só Desenho bem diferenciado também aqui No difusor traseiro Já vem sensor de estacionamento Iluminação refletiva Com lanterna de neblina Vou mostrar para vocês Porta-malas Um espaço muito bom Olha só pessoal Deixar a litragem certinha aí para vocês Acabamento nem preciso comentar Tudo forrado no material da melhor qualidade A gente tem aqui os ajustes da suspensão Você pode colocar para baixo Ou para cima Não sei se vocês conseguem perceber aí Mas o carro desceu bastante Só de eu apertar aqui Nichos laterais Tomada 12V Mais um nicho desse lado Desse outro lado Iluminação em LED Assim como do outro também Ganchinhos nas extremidades Os bancos são tripartidos E nesse compartimento Não temos step Somente o kit de reparo dos pneus Com o subwoofer do sistema de som Na parte de cima Traz essa rede Que é retrátil Legal também Esse item E aqui em cima Forração toda Em plástico Praticamente toda a tampa É forrada Com duas iluminações Espacinho aqui Para colocar o triângulo E os comandos para Fechamento Elétrico Beleza meus amigos Carro lindo demais Cara Um espetáculo Vamos ver agora O interior Que também É algo De se impressionar A começar Pela porta Um detalhe Que a gente já percebe De cara A coluna B Ela é fixa Então O RSQ8 Fica com o vidro Aqui De uma forma Separada Interessante Olha só O acabamento todo Macio ao toque Essa parte aqui É em Alcantara Ou Alcântara Não sei como É a pronúncia certa Tem gente que fala Que é Alcantara Outras Alcântara Enfim Nessa parte é couro Fibra de carbono Maçaneta e ascovado Iluminação ambiente Bem fininha Que eu vou mostrar Para vocês Memória de banco Costuras em vermelho Comandos Dois vidros Aqui dos retrovisores Atrás Aquecimento E rebatimento Som assinado Pela Benga Luz Em abertura Do porta-malas Porta-garrafas E porta-objetos E olha que legal Já tem a projeção Aqui Audi Sport Praticamente Todos os modelos Da marca Atrás Todos os modelos Esportivos Da Audi Vem com esse item Soleira iluminada Escrito RSQ8 E olha Essa poltrona Meus amigos Que que é isso Que banco lindo Cara Costuras em vermelho Couro perfurado É o estilo Mais esportivo Que a Audi Tem Bordado RS Isso aqui Cara É sensacional Tem nem palavras Para descrever Os ajustes Todos elétricos Altura Profundidade E lombar Até os tapetes São diferenciados Soleiras Esportivas Comandos De iluminação Já traz acendimento Automático E vamos entrar Para a gente conhecer Tudo Que este SUV Esportivo Traz A começar Pelo volante Já é uma forração Em Alcantara Muito macio Costuras em vermelho Logo RS Logo da marca Comandos Do painel E aqui Da multimídia Pedal shifts Ache de seta Com assistente de faixa Que limpador Dos para-brisas Com função intermitente Já tem sensor de chuva E aqui Piloto automático Adaptativo Temos também O ajuste Na coluna De direção São elétricos Altura E profundidade E o painel Audio virtual cockpit Deixa eu inicializar O carro aqui Para a gente ver Tudo o que ele traz Já toca Essa musiquinha De boas-vindas A linha RS Traz Esse painel Um pouco diferente Do que a gente Está acostumado A ver Já vemos aqui Uma visualização Voltada Para esportividade Mas se a gente Apertar aqui O view Ela muda Olha aí Que bacana Aí o RPM Já fica Num estilo diferente Ali A quilometragem E no centro As informações gerais De data Hora Consumo Memória de curto prazo E longo prazo E as assistências Ao motorista Colocando para o lado Informações De rádio Multimídia Se o seu celular Estiver conectado E o GPS Olha que show Você apertando aqui A gente muda de novo Aí ele vai para o lado esquerdo E mostra dados De potência e torque Legal demais E nesse botão São os modos RS Você tem o RS1 Deixa eu ver se eu consigo Mostrar aqui de outra forma RS1 E o RS2 Apareceu bem aqui O RS2 Ele desliga Praticamente todos Os controles De assistência De estabilidade De tração Também Você tem a direção Mais em mão Tá Na lateral Temos temperatura E do outro lado Velocidade Painel Muito top Muito interessante Assim como Esta multimídia MMI Touch Bem legal Também Traz bastante Informações Na tela inicial Dados de rádio Telefone E o GPS Funções de rádio Mídia Telefone Navegação É interessante Mostrar isso Também para vocês Fica Tanto aqui na multimídia Como no painel Então você tem Dois dispositivos Para enxergar o mapa E o legal é isso aqui Você aperta Buscar Aí já habilita o teclado Nessa multimídia Aqui na parte inferior E você pode escrever O endereço Através desse sistema Aqui Mostrar para vocês Bem Rapidinho O sistema já faz Uma leitura Aí ele te sugere Alguns locais Você clica Aperta iniciar E beleza É só você Seguir o seu Destino Muito interessante Isso Voltar aqui Para mostrar mais funções Fone Apps Já habilita o Apple CarPlay Android Auto Configurações do veículo Está refletindo um pouco Né galera Espero que vocês consigam ver aí Audio Drive Select São os modos de condução Já mostro para vocês Mais à frente Monitor RS Aí ele já mostra aqui Algumas informações relativas Ao desempenho do carro Olha aí Questão de chassi Também Indicação de inclinação Bem legal Assistência de eficiência Questão de banco Ar-condicionado Luz e vista É aqui que a gente controla Essa iluminação ambiente Mostrar para vocês A gente pode escolher Várias cores Se eu não me engano São 30 cores Que esse pacote traz Vou botar aqui Solar Olha aí Marítimo Caribe Não sei se vocês vão conseguir ver aqui Bem fininho aqui Na Audi É bem fininho Diferentemente aí Da C300 e a C200 Que eu mostrei para vocês Na porta Aí olha o cara ali Leo Saraiva Quer comprar áudio Vem aqui e fala com ele Então show demais Essa iluminação Pega todo o painel E as portas também Sensor de chuva Você consegue ligar e desligar Por aqui Ajuda para estacionar Assistência ao motorista Vamos voltar Para ver mais coisas Favoritos Ajuste Ajuda Usuários E mensagens Na lateral Botão de atalho Para função de rádio De mídia Telefone E o GPS Mais abaixo Os controles do Ar-condicionado Digital De quatro zonas Se eu não me engano Acho que é assim Vou mostrar para vocês Já já Aqui atrás Também numa tela Touchscreen Como vocês podem perceber Controlamos aqui Temperatura Esse carro já traz Ventilação para os bancos E aquecimento também Você liga o ar-condicionado Desliga Aqui a gente tem função De recirculador Modo automático E na parte de cima Controle de descida Parque assist Aqui a gente reduz Para habilitar a função Também do GPS Mais informações Da tela frontal superior E aqui a gente Apaga a multimídia Alguns botões físicos Esses aqui São os modos de condução Agora mostrando para vocês Com mais detalhes Tem bastante modos Temos o off-road Ele já acusa Aqui no painel Sobre o controle De estabilidade Espera aí Deixa eu voltar Modo Out-hold Olha só Aí ele já liga O controle de estabilidade Modo Efficiency Que é o econômico Comfort Modo automático E o Dynamic O esportivo Lembrando Que você pode alterar Aqui os parâmetros De performance Do modo RS1 Que eu mostrei Para vocês aqui No volante E também O RS2 Então é muito configurável Todos esses modos De condução E esse botão aqui A gente pode elevar E abaixar A altura do veículo Esse carro vem equipado Com suspensão a ar Adaptativa Controle de estabilidade Tração Botão de alerta Os desembaçadores Frontal e traseiro Botão de ignição Start-stop Visão da câmera 360 graus Espero que vocês Consigam visualizar aí São muitos ângulos Que a gente pode ver Frontal Lateral De cima Traseiro também Botão do parque assist Você aciona Através daqui E botão de assistência Deixa eu fechar aqui Olha só Beleza Agora apareceu Assistência ao motorista Nível máximo Individuo Ou nível básico E a roldana Para a gente aumentar Volume E passar as faixas Câmbio automático De oito velocidades Até aqui galera A pegada É em alcantara Realmente bem Diferenciado Essa forma De pegar aqui Muito legal Bem estilosa Feito estacionamento Eletrônico Auto Hold Dois porta copos A gente coloca A chave aqui Para fazer o carregamento Tomadinha Doze volts E o apoio De braço Também em couro Tamanho bem generoso Bem largo E aqui fica o compartimento Com carregador Por indução Mais um porta objetos E duas entradas USB Aqui ó Não sei se vocês conseguem ver Ficam escondidas aqui Certo? Essa parte central Toda É em fibra de carbono Olha que legal Essa iluminação ambiente Bem fininha Bem discreta Mas a noite Isso aqui É um espetáculo O retrovisor Eletrocrômico Na parte de cima Comandos Do teto solar Panorâmico Deixa eu tentar Mostrar para vocês Aqui ó Tudo aberto Não estou conseguindo Não está abrindo Não sei porquê Mas enfim Vocês viram aí que tem O teto escurecido A iluminação da cabine É em LED Para sol com espelho Iluminação Desse lado A mesma coisa Também Questão de acabamento Nem preciso comentar né Tudo macio ao toque Essa faixa em black piano Lungo da tração integral 4 E até aqui ó Fibra de carbono também Esse carro traz o redap display Mostrando aqui para vocês ó Legal que mostra até A setinha ali Do GPS E é isso Aqui dentro Acho que mostrei tudo Vamos dar um pulinho agora Na parte traseira Que é O show A parte também Começar pelo acabamento Da porta Olha aí Tudo Macio ao toque Fibra de carbono novamente Aço escovado Aquela iluminação Ambiente também está presente Alcantara Um ligeiro porta Objetos Os comandos aqui dos vidros Você controla Tanto desse lado E do outro lado também Olha só que diferente Costura em vermelho Couro Porta objetos Porta garrafas Mais uma vez o som Bem golúrsen E até que atrás Aquela projeção Escrito Audio Sport Soleira Também presente E os bancos Rapaz Isso aqui é muito lindo Bancos de estilo esportivo Iguais lá da frente Cinto de segurança Também com essa costura Em vermelho Apoio de cabeça Óbvio Pra todo mundo Isofix E vamos ver o espaço Não preciso nem comentar Tranquilaço Q8 Q8 não RS Q8 É um SUV Bem grande É o maior SUV Da marca Então eu fico aqui Bem tranquilo Porta revistas Desse lado A mesma coisa Mais duas saídas De ar E aqui as outras Duas zonas De climatização Como eu tinha falado Pra vocês Tá Aqui embaixo Duas entradas USB Tomada 12V O túnel central Ele é mediano Não é tão alto assim Como em outros carros Da barca Então atrapalha Um pouquinho só Uma terceira pessoa Aqui no centro Falando em centro Apoio de braço Com dois Porta copos Bem estilosos Também Na coluna B Temos uma saída De ar Gancho Uma saída de som E aqui em cima Um buraquinho Pra você colocar um cabide Alguma coisa O PQP Também traz Um gancho E ó Tem PQP Aqui na frente Também pessoal Tá Mostrando pra vocês Aí detalhes Iluminação Traseira Em LED E o teto solar Ele vem até aqui Então Pega praticamente Quase todo O espaço Do teto Falando em teto Altura de cabeça Tranquilão Como não podia ser Diferente Certo? Então é isso meus amigos Vamos ver agora Motorização O RS Q8 Vem equipado com motorização V8 4.0 Biturbo Que rende 600 cavalos E 80 Quilos De torque É um negócio Absurdo Meus amigos Conforme vocês podem ver Olha só O acabamento Que diferenciado Com essas pinturas Em vermelho Logo RS Logo da marca E V8 Pra você não se esquecer Na parte de cima Manta acústica Duas hastes Pantográficas Vou deixar Todos os detalhes De performance Zero a 100 E consumo Na descrição Beleza Como eu tinha dito No início Esses pontos aqui Funcionam Como DRL E a luz de seta Também fica Integrada Detalhe Luz de seta Dinâmica O efeito Muito legal Dos faróis LED Matrix Esses dois projetores Aqui meus amigos Corrigindo a informação Funcionam como Farol baixo O farol de neblina Fica aqui E esse aqui embaixo É o farol alto Então No quesito Iluminação Esse carro É bem diferenciado Como vocês podem Perceber No repetidor No repetidor não No retrovisor Repetidor De seta No estilo Bem minimalista Bem fininho E aqui atrás O show A parte Essa disposição De acendimento Do RS Q8 Assim como lá na frente Luzes de setas Dinâmicas Com esses pontos Aqui em LED Como luz de posição E essa faixa Aqui Sensacional Isso a noite É muito lindo Traz até Lanterna de neblina No para-choque Bem pequenininho Se a gente for Comparar o tamanho Do carro Iluminação De placa Toda Branquinha Beleza Mostrando mais detalhes Para vocês pessoal Estou com a chave Do modelo aqui Que traz Abertura E fechamento Das portas Abertura Do porta-malas Legal Conforme a gente Aperta aqui O botão de abertura A seta Ela dá uma respondida E aqui atrás A mesma coisa Muito interessante Essa iluminação LED Matrix Da Audi Um show a parte E mais duas coisinhas Que eu esqueci Para vocês Duas não Deixa eu voltar aqui Na verdade são três Esse jogo De iluminação Também O porta-malas Ele tem Abertura Elétrica Tá pessoal Então você Coloca o pé Ali embaixo Porta-malas Se abre Acabou que eu esqueci De comentar isso Com vocês Na hora Que eu mostrei Internamente E duas coisas Que eu queria mostrar Aqui também Internamente Uma Essa iluminação Internamente Não Externamente Essa aqui A iluminação Na maçaneta E a outra É Uma configuração Aqui no painel A gente está vendo Esse mostrador Aqui nesse estilo Mas a gente pode Configurar também Na verdade A gente pode ter Mais Dois modos De visualização A gente vem aqui Audio virtual cockpit Ele já estava No modo RS Runway A gente aperta Aqui o RS Performance Aí ele já muda Aí fica com essa Barra do RPM No estilo Vertical e horizontal E aqui o modo RS Sport Padrão Com aqueles Mostradores Redondos Mais Casuais Legal demais Todas essas Configurações Que o RS Que oito traz E a outra coisa Que eu queria mostrar Para vocês Quase Quase cair aqui É Os ajustes Elétricos Do banco Do passageiro Também De altura Profundidade E Lombar Beleza Somente para não Deixar aí Informação Faltando No vídeo Como vocês Como vocês sabem Aqui no Fast Car View Eu gosto de mostrar Sempre todos Os detalhes E agora sim Estão encerrando O vídeo Mostrado para vocês RS Q8 Esse carro está aqui Na Audio Center Rio de Janeiro Procura o meu amigo Leo Saraiva Que ele vai te dar Um atendimento Super diferenciado De condições especiais Para fechar Esse carro aqui Beleza Um abraço Até a próxima That's good